Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O Ceará voltou a se destacar na região Nordeste e também no país pelos altos preços da gasolina na última semana. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o produto foi encontrado a R$ 6,99 o litro na capital cearense entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. Antônio possui um carro a álcool que consome um litro de combustível a cada 10 quilômetros percorridos, enquanto José possui um carro a gasolina, cujo consumo é de 12 quilômetros por litro. Sabendo-se que o litro de álcool custa R$ 5,70 e o litro de gasolina R$ 6,90, e que José dispõe de uma quantia em dinheiro igual a R$ 48 a mais que a quantia em dinheiro que Antônio possui, quantos quilômetros irá percorrer José, tendo em vista que Antônio percorreu 400 quilômetros. Pause o vídeo e tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Beleza? O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga quantos quilômetros irá percorrer José, tendo em vista que Antônio percorreu 400 quilômetros. Bom, vamos começar a organizar a situação. A gente vai considerar duas pessoas, Antônio e José. Vamos organizar as informações que a gente tem sobre eles dois. Começando. Antônio possui um carro a álcool. Beleza! Que consome 1 litro de combustível a cada 10 quilômetros percorridos. Então, o carro do Antônio, a álcool, consome 1 litro de combustível a cada 10 quilômetros percorridos. Muito bem! Enquanto José possui um carro a gasolina. Beleza! Cujo consumo é de 12 quilômetros por litro. Então, com 1 litro de gasolina, o carro dele percorre 12 quilômetros. Ou a cada 12 quilômetros, o carro dele consome 1 litro de gasolina. Beleza! Sabendo-se que o litro de álcool custa R$ 5,70, vou anotar bem aqui. O preço desse combustível aqui do álcool é R$ 5,70. E o litro de gasolina, R$ 6,90. Vou anotar bem aqui. O litro de gasolina, R$ 6,90. E que José dispõe de uma quantia em dinheiro igual a R$ 48,00 a mais que a quantia em dinheiro que Antônio possui. Então, digamos que o Antônio possui X reais. O José possui R$ 48,00 a mais. Então, ele possui X mais R$ 48,00. Beleza! A pergunta é, quantos quilômetros irá percorrer José? Digamos que José irá percorrer Y quilômetros. Tendo em vista que Antônio percorreu 400 quilômetros. A pergunta é, qual é o valor de Y? Isto é, quantos quilômetros José irá percorrer? Ok, vamos trabalhar agora para resolver o problema. Eu vou começar investigando os dados aqui relativos ao Antônio. Porque em relação ao Antônio, a única coisa que a gente não sabe é quanto dinheiro ele possuía. Ok? Em relação ao José, a gente não sabe nem quanto dinheiro ele tem, nem quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer. Então, é mais fácil trabalhar aqui para começar com o Antônio. Se a gente descobrir quanto dinheiro o Antônio possui, a gente consegue descobrir quanto dinheiro o José possui e aí quantos quilômetros ele vai conseguir percorrer. Beleza? Então, pensando aqui no Antônio. O Antônio, ele percorreu 400 quilômetros. Beleza! O carro do Antônio, ele consome álcool e a cada 10 quilômetros, ele consome 1 litro de álcool. Então, eu vou começar fazendo uma divisão. Eu vou dividir 400 por 10. Dividindo 400 por 10, eu encontro 40. Isso significa que em 400 quilômetros, eu tenho 40 grupos de 10 quilômetros. Isto é, 40 vezes em que foram consumidos ali 1 litro de álcool. Então, no total foram consumidos 40 litros de álcool pelo Antônio, pelo carro do Antônio. Beleza! Em seguida, a gente vai observar o seguinte. Cada litro de álcool custa R$ 5,70. Então, dá para saber quanto o Antônio gastou ou quanto dinheiro ele tinha. 40 vezes R$ 5,70. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. 40 vezes R$ 5,70 é equivalente a R$ 228. Beleza! Então, esses R$ 228 é o X, né? É o X. É o valor que Antônio possui, beleza? Ou possuía, né? Ele gastou esse dinheiro. Tranquilo? Vamos em frente. Agora, dá para dizer quanto dinheiro o José possui. Porque o José possui R$ 48,00 a mais que o Antônio. Então, vamos ver quanto que o José tem. R$ 228,00 mais R$ 48,00. Porque ele possui R$ 48,00 a mais. Fazendo a continha, R$ 228,00 mais R$ 48,00, resulta em R$ 276,00. Então, José possui R$ 276,00. Com R$ 276,00, dá para a gente ver quantos litros de gasolina o José vai conseguir comprar. Pois cada litro de gasolina custa ali R$ 6,90. Então, a nossa próxima conta é dividir R$ 276,00 em grupinhos de R$ 6,90, para a gente ver quantos litros de gasolina o José pode comprar. Então, dividindo R$ 276,00 por R$ 6,90, na prática a gente divide por R$ 6,90, a gente encontra R$ 40,00. Isso significa que com R$ 276,00, o José consegue comprar 40 litros de gasolina. Ótimo! E com 40 litros de gasolina, qual é a distância que ele pode percorrer? É muito fácil. Com cada 1 litro de gasolina, ele consegue percorrer 12 quilômetros. Então, com 40 litros de gasolina, ele vai percorrer quantos quilômetros? É só multiplicar 40 vezes 12, porque com cada litro ele percorre 12 quilômetros. Multiplicando 40 vezes 12, a gente encontra 480. Então, ele vai percorrer 480 quilômetros. Item correto, item D de dado. Como sempre, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Para aulas particulares de matemática em Fortaleza, comigo, o professor Demóclis Rocha, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho